Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores comandantes. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Simulanderson. Aí, ó, C-2-7, a grande verdade é ao nosso lado aqui. Um abraço, diretamente do nosso Embrero 9-5. Ligue, o piloto automático. Ligue, o piloto automático. Uma verdade para você. Olha, ontem eu passei mal, o Microsoft entrou em contato e eu pirei o cabeção. Galera, eu espero que a voz não esteja saindo fora de sincronia, não sei o que acontece. A câmera começou a gravar assim do nada, não sei se pifou, não sei se é driver. Mas, enfim, cara, é muita alegria aqui de estar trazendo isso para vocês. Eu batalhei muito para conseguir isso, só Deus sabe, tá? Enquanto eu estava fazendo meus suportes, enquanto eu estava fazendo aí os meus trabalhos, as minhas gravações, eu não conseguia parar de pensar no simulador. E eu estou trazendo aqui as load screens e tudo mais. A gente hoje vai fazer cinco vídeos e uma live. E é sério, uma live, por incrível que pareça, né? Eu já não sou muito das lives, mas a gente hoje vai sentar a pua. Não sei que horas vai ser, mas vai ser uma live bem completa, tá? Então é o seguinte, pessoal. Olha só, a primeira coisa que todo mundo quer ver no simulador, eu acho que vai ser grande maioria, sem sacanagem, sem sobra de dúvida, é o lugar onde a gente mora, né? Cara, não é verdade? Eu procurei. Eu acredito que você aí também vai procurar. Porque é justamente essa coisa de, porra, é realidade. Como é que está tão real assim, será? Vamos ver. Eu moro em São Lourenço, sul de Minas, tá? É uma cidadezinha pequenininha, mais ou menos aí, não sei, acho que 20 ou 30 mil habitantes, sei lá, alguma coisa do tipo, tá? Enfim, estou gravando aqui a princípio. O simulador ficou rápido, do beta para esse é muito mais rápido. É uma coisa, assim, grotesca a optimização que eles fizeram. Já era bom, ficou melhor, tá? Enfim, eu espero aí realmente poder trazer bons conteúdos aqui no nosso idioma, né? Focados para simula... Pessoas que simulam, simuleiros, né? Simers, né? Vamos botar a palavra mais bonita. Simuleiro é muito fuleiro, né? É muito fuleiro, né, galera? Pelo amor de Deus, simuleiro é a mãe, porra. Simers, exatamente. Vamos lá. Esse é o menu principal, você me adiciona lá já. Simulander, sou. Oh, sou. É, porque eu estou em Minas, porra. Vai ser o quê? Né? Então, esse trem aqui está muito top. Vamos lá, mapa mundo. Isso. Aqui, olha, pessoal, tem muito avião, mas eu gosto do César, não adianta. Pô, sim, mano, bota o 787. 787, não dá para decolar de 787 para São Lourenço. Tá? Mas tem muita variação de avião. Tem um... Olha, são 30 aeronaves, cara. É um negócio violento. A gente voava com esse, agora vamos voar com esse. Tá? O bichão aqui. Feroz. É, pois é. Vamos lá. Serra November. Lima Oscar. Aeroporto de São Lourenço. Já está aqui. Né? Beleza. Uma vez que eu digito o aeroporto, sou levado a um zoom no mapa, justamente onde o meu avião está posicionado. Estaria posicionado, eu posso escolher começar tanto do Cold and Dark, né? Selecionando um ponto de partida aqui de estacionamento, ou já com o motor acionado na pista. Obviamente, como é o jogo rápido, eu tenho vídeo pra cacete pra fazer hoje, a gente já vai logo aqui na pista mesmo. Essa aqui é a minha condição climática da hora. 270 com dois nós. Tá? Tá bem legal. 8h23. Vamos lá. Tempo real. E esperar carregar. Olha só, pessoal, como carrega rápido. Eu não estou no SSD NVMe. É um SSD básico, tá? Mas nota-se que essa parte final, justamente, é a parte onde se faz download da internet. Então, já avisa os navegantes. Tem que ter internet boa. Não adianta. Tá? Claro, você pode jogar no modo offline. Pode voar no modo offline. Enfim, mas não é a mesma experiência, entendeu? Né? Então, quer dizer, difere muito o simulador do virtual pro real. Tá? Olha como é rápido, né? É um absurdo, né? Olha, as pistas estavam assim há algumas semanas atrás. Né? Acho que umas quatro ou cinco semanas estavam com o X. Tiraram. Tá? O aeroporto abriu. O simulador não chegou, tem que abrir, né, porra? Enfim. Mudaram muita coisa. Tá muito melhor. Esses waypoints, essas mensagens, tem que tirar tudo. Tá? Eu vou tirar daqui a pouco, no segundo vídeo, que eu vou mostrar o simulador. Tá? Por dentro. Olha só que legal aqui. Né? Olha, tá pipocando um pouco a imagem. Agora melhorou. É alguma coisa, cara. É isso aí, enfim. Tá? Vamos lá. Vamos dar uma... Isso aqui. Beleza. Já sei, meu filho. Obrigado aí pelo aviso. Tá? Vou tirar aqui o meu freio de estacionamento. Olha aí. Parking brake. Off. Tá? Já tô com o meu home cockpit aqui parcialmente configurado. Menos luzes, menos botões, nada disso. Misturinha ali, ó. Misturinha bacana. Flapzinho. Tá vendo? Reparem os sons. É genial, cara. Vamos lá. Deixa eu apertar o B, o bom e velho altímetro. Tá aí já certo. Beleza. Ele antigamente tinha que setar. Tá? Tá exatamente aí. Vamos lá. Vamos dar um motorzinho. Desacelerando aqui. E aí? Primeira catrapada? Ih, rapaz. Fudeu, hein? Bagulho é louco, hein? Vamos lá. Acelera. Motorzão. Deixa eu botar o Yoke aqui, né? Porque o Yoke é maneiro, né? Vamos lá. Olha aí. Já temos velocidade. 50 nós, 60 aí. Opa! Olha aí. Enfim, galera. Olha. É assim mesmo. Claro, as casas não estão iguais, né? Não dá pra ver que as casas são iguais. Mas é isso aí que a gente vê aqui, né? Essa montanha, aquelas montanhas ali, as construções, né? Chega a ser cuspido. É cuspido. A pontezinha ali, tá? É aquilo ali. Não tem diferença. Entendeu, pessoal? É verdade. É cuspido, cara. É cuspido. O aeroporto não tá nem um pouco parecido, mas... E aí? Né? Ó, Flaps. Ó, obrigado. Obrigado, hein? Ó, tô comendo mosca aqui. Bem, a gente sai aqui do aeroporto de São Lourenço. A gente já tem o parque da cidade. O parque das águas, que é esse lago grande que tem aí, né? Enfim, ao lado direito tá a minha casa, que eu já vou passar lá. Já vou dar um arrasante aí pra vocês verem. Tem a pontezinha ali, justamente pra quem vai pegar a maria fumaça, né? Cortando o rio verde. Cara, é incrível a parada. A Dom Pedro, a rua Dom Pedro, as casecas com piscina, o campo de futebol. Porra, tá cuspido essa porra, cara. Parece que eu tô pagando ali pra voar ali o panorâmico da cidade. Só não tá os prédios, mas porra, cara. Né? Olha aqui os lotes. Inclusive os lotes pra venda que estão aqui, ó. Isso aqui tá tudo pra venda aqui na cidade. Se você quiser morar perto de simulantes, já sabe, né? Onde compra os lotes, né? Enfim, vamos tirar aqui. Não precisa de tanta velocidade, tá? Cara, a vegetação, os morros, né? As montanhas, no caso, né? São exatamente cuspidas. Sem brincadeira. É você olhar isso aqui. E se você pega uma estradinha dessa e acompanha, sem sacanagem, você vai sair aonde... Olha lá, tá vendo isso aqui, ó? Se a gente pegar essa estradinha aqui, exatamente, a gente vai pro Rio de Janeiro, cara. Vai pegar a Serra da Mantiqueira, que é aquelas montanhas grandes ali, e vai sair lá no Rio de Janeiro, cara. É surreal, cara. Ou pra São Paulo. Se você quiser pegar, também pode ir pra São Paulo por ali. Essa é a minha cidade, meu povoado. Tem aquele prédiozinho mais alto aqui, ó. Esse prédiozinho é visível. Tem muita coisa. Eu tô passando aqui mais ou menos na entrada da cidade. Aqui eu peguei o meu home cockpit. Tá vendo? Ó, o Rio Verde continua. E o colégio dos meus filhos também é ali perto. Olha que interessante. Cara, é você ver a sua cidade. E a sensação de voo é maravilhosa. Se é brincadeira, eu falei muito sobre física. Mas a sensação de voo é incrível, cara. É incrível. Bem, a gente agora tá olhando de frente pro morro onde eu moro, né? Tá vendo? Aqui é tudo... Todo mundo mora no morro, né? Aqui a gente tem ali a fábrica de águas do Parque das Águas. Aqui. Tá? Aqui o balneário. Aqui seria a representação do Hotel Brasil. Que é um hotel muito de renome aqui. Bem, agora simulando, você vai tocar o terror aqui passando na vizinhança. Deixando a galera nervosa. Exatamente. Vamos lá. Metei a pressão. Desce. Isso. Olha, o Parque das Águas 2 aqui desse lado. Tira. Olha. Bem, eu vou passar em cima da minha casa, cara. Mas eu não vou falar onde que é, que daqui a pouco vai vir gente aqui me cobrar, né? Vai vir os cobradores, né? Esse PC vai bater aqui em casa. Cara. Olha, eu vou passar em cima da minha casa. Vamos dizer que eu passei na minha casa agora. Exatamente isso. E olha o quão perto eu moro do aeroporto. Se a gente cruzar essa montanha aqui, a gente já tem visual com o aeroporto. Vamos dar uma catrapada? Vamos dar uma catrapada lá? O vídeo agora é curtinho, tá, pessoal? É curtinho, tá? Olha, essa é a estradinha que vai para o aeroporto. Deixa eu dar uma glissada aqui. Essa é a estradinha que vai para o aeroporto, tá? Você passa a pontezinha ali, tá? A ponte é assim mesmo, só que ela é um pouco mais de metal. A gente vai fazer aqui o circuito de tráfego. Eu estou todo errado, né? Estou na altitude errada, mas não importa. Isso aqui é para mostrar. Hoje não tem voo certo aqui. Hoje é tocar terror, entendeu? Fazer merda, ruer ruer BR, passar lado arrasante lá na Eiffel, entendeu? Fazer besteira. Cara, mas, claro, a gente vai fazer um videozinho maneiro, FS Econium. Vou tentar fazer um FS Econium também, tá? Vamos rodar o planeta, vamos ver cidades do Brasil. E na live, claro, a gente vai atender pedidos, tá? Por isso é muito importante. Já avisa os teus amigos. Hoje, a partir das 19 horas, tá? É o horário que eu estou estimando, 19, 19h30. A gente vai fazer a live, tá? Não vai ser live zoada, entendeu? Vai ser live, realmente, para mostrar o simulador profissionalmente. Ele foi feito aqui, é para quem vai para outras cidades aqui de Minas, no sul de Minas. Então, eu vou dar um grauzinho de flap. Isso, vamos ver se eu consigo, né? Eu estou meio alto, né? Sei lá. Olha, com relação a árvores aqui, está muito bem calibrado. Não tem muitas árvores. É assim mesmo onde eu moro. Olha aqui, eu acho que eu cheguei muito perto, tá? É, cheguei extremamente perto. Dá uma glissada? Será que funciona? Olha, Microsoft Flight Simulator também. Mas não vai dar para pousar? Vai, vai dar sim, vai dar sim. Deixa eu tirar aqui, gradativamente, o pé. Isso, ó. Uma macioca, uma macioca. Não vai ser no ponto exato de pouso, mas... Enfim, já vai dar para brincar. Aí, garoto. Vamos na freadinha. O freio é a coisa mais perfeita do mundo, tá? Ele, você tem a sensação realmente de... Do avião real, cara. É incrível. Olha a grama também, detalhe da grama. Tá? Quando você tem pasto alto, o matinho um pouquinho mais alto, você vê ele se movimentando de acordo com o vento. Enfim, olha a gente frenando a aeronave. É muito bem feito, galera. É muito bem feito. Não é zoeira, não. Tá? Olha, quem me adicionou aí justamente no game antigamente, tem que adicionar de novo. E eu não sei por quê. Mas tem que adicionar. Enfim, hoje a gente vai fazer airline, vamos fazer aí pontos turísticos, vamos fazer... Tentar fazer um FS economy, mostrar o simulador e a live. Cara, porra, Microsoft, o pessoal da Xbox, o pessoal da Sobo, ontem eu tive o prazer de conhecer o pessoal da Sobo, tiveram, me deram um feedback incrível. Tá? Thank you a lot. Sorry about my English, but I'm so happy and glad to show people here in Brazil about this simulator. It's fantastic. I love it. Então, pessoal, se é brincadeira, tá bajar a English bombando, né? E estamos chegando aí, né? Cara, vocês vão ver muita coisa. Olha o carinha chamando lá, olha o carinha chamando, não, vamos lá. Vamos lá quem tá chamando, né? Chamando tem que obedecer, né? Vai balizar, vai balizar. Às vezes eles não estão, eles estão fazendo churrasco de vez em quando, aí não aparece ali, sério mesmo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ah, moleque. Vamos lá. Aqui na vaga do Simulanderson. E é assim mesmo o aeroporto, cara. Não tem diferença nenhuma. Deixa eu dar uma freadinha aqui. A gente pode apertar Ctrl e vir pra cá e ter aqui, minha cadeira aqui movimenta, né? Esse é o problema. Pisando no freio. Olha o controle. O controle em solo é fantástico, cara. Vamos, pô. Aí, corta o motor, galera. Reparem só, eu cortei o motor, mas olha o tempo que demora pra desligar. Isso na X-Plane é na hora, né? Aqui não. Deixa eu dar um parking brake set. Aí, garota. Gostaram, galera? Bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero o seu like, eu espero a sua inscrição no canal. Poxa, cara, eu tenho trabalhado horrores pra ter conseguido isso aqui. Vocês não têm ideia do que eu tenho feito. Porra, galera. Mas eu tô muito feliz de estar trazendo pra vocês aqui em primeira mão a versão final do simulador 1.7.12, que é a provavelmente que vai ser lançada no dia. deve ser, mas já é a versão final, tá? Cara, muito obrigado, Microsoft. Muito obrigado, Xbox. A Microsoft, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Muito obrigado, Assobo. Que trabalho espetacular vocês fizeram. Vamos lá. Vamos gravar de novo? Um abraço. Até o próximo vídeo e fui! Fui!